A lua vem fugindo cor de prata No alto da montanha mervejante A lira do cantor enceremada Reclama da janela a sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas do sonoro violão Confesso seresteiro a sua amante O que dentro me dica o coração Oh linda imagem de mulher e de ser luz Ah se eu pudesse tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha não precisas trabalhar Acorda na terra namoração A lua vem escurrida a passear Seus raios e o ruído Toda estrada Por onde nós já vemos de passar E aí O que é isso aí? O que é isso aí?